Esse aqui é o Renault Duster de primeira geração e eu vou mostrar tudo que vocês querem saber sobre ele. É um carro que anda relativamente bem, faz o 0 a 100 na casa dos 10,7 segundos, mas o consumo não é tão bom assim. O Inmetro fala em 8,5 km por litro na cidade e 10,5 km por litro na estrada. Na prática é um pouco diferente, 6,5 km por litro na cidade, segundo o dono do carro, e 12 km por litro na estrada. É, na cidade fica um pouco pesado realmente, mas tudo isso por conta também do câmbio automático de 4 velocidades. O câmbio AL4 ou o DP0, como era chamado na Renault, teve muito problema. O câmbio, como ele tinha marchas muito longas, como ele tem marchas muito longas, ele terminava tendo que esticar demais as marchas para que o carro tivesse um desempenho conduzente. E também ficava mais gastador, como vocês podem ver, 6,5 km na cidade é o que o dono consegue fazer.